A Ensi Guarda promoveu na passada quinta-feira uma ação de formação dedicada ao Reibi e uma demonstração da modalidade no estádio municipal com os 30 alunos que formam a equipa da escola profissional há cerca de um ano. O projeto Neste um Reibi foi apresentado na Guarda pela única equipa do distrito. Apanhando a boleia da iniciativa, a Ensi Guarda arrancou com este desporto pouco enraizado no nosso país há dois anos, tendo já participado em turnês particulares. O próximo passo é a participação em campeonatos regulares de equipas emergentes e daqui a dois anos a competição federada. Numa equipa composta por rapazes e raparigas, dos 16 aos 23 anos, o rótulo de desporto violento não tem lugar. Eu já ando cá desde o ano passado e já estou habituada, eu gosto disto até. Todos os desportos têm as suas coisas violentas, mas não é muito violento. É saber cair, praticamente. Comparado com os outros desportos, é um desporto com respeito, existe respeito, as suas culturas são diferentes e comparado com o futebol isso é um bocado melhor. A motivação é confirmada pelo treinador. Eles entram para os treinos com uma ligeira apreensão, porque a modalidade tem sempre aquele rótulo de desporto violento, etc. Quando começam a entrar dentro do espírito de jogo, então aí é uma festa para eles e um amigo traz um amigo e o grupo tende a aumentar. Portanto, nesse aspecto tem sido uma tarefa, pelo menos para mim e para a minha equipa técnica, muito gratificante. O projeto em desenvolvimento há dois anos é o único no Distrito da Guarda. Esta ideia passou por nós escolhermos uma modalidade de piloto para a escola em que, de certa forma, defendesse os vetores que nós defendemos, que é o rigor, a disciplina, o companheirismo, a motivação, a capacidade de liderança e essa modalidade que escolhemos foi o rugby. Não é uma modalidade que está enraizada na nossa zona, mas nós pretendemos implementar este projeto e levá-lo não só dentro da Escola Personal da Guarda, mas também tentá-lo alastrá-lo pelo Distrito. E para isso já somos, neste momento, através do Comitê do Raib do Centro, o Centro de Formação do Raib para o Distrito. Quanto ao projeto Nesto Raib, é uma iniciativa promovida pela marca de cereais com a Federação Portuguesa de Raib para promover a modalidade junto das escolas do país. Em Ciguarda não foi a única escola do Distrito a aderir, mas integrou o grupo pioneiro e acabou por criar uma equipa independente do projeto, uma aposta bastante elogiada. É um passo muito importante, do qual dou já os parabéns, porque, para além de terem avançado nesse sentido, terem a coragem de avançar nesse sentido, estão a avançá-lo no sentido correto, portanto, com alguma calma, já que os equipamentos estão a ver ali que são equipamentos muito interessantes, portanto, nem todas as equipas têm este tipo já de contexto e de abordagem, e ao mesmo tempo está inserido num grupo escolar, digamos. Portanto, não é propriamente um clube que recebe jovens de todo lado. É um grupo escolar que, nos seus próprios jovens, nos seus próprios alunos, consegue desenvolver a modalidade, e isso é relevante e é muito louvável. Entretanto, em parceria com a Enciguarda, a Autarquia está a desenvolver um projeto que passa pela criação de um campo de reibe no Parque Urbano do Rio Dix, com a colocação de fitas de marcação e dos tradicionais postos para a prática do desporto. Até lá, os jovens da Enciguarda vão treinando no Parque Urbano e no Estádio Municipal, enquanto sonham com voos mais altos.